Todos sabemos que o Flamengo tem uma defesa frágil, sem entrosamento e péssima na bola área. Sem Rodrigo Caio, tuleiro espanhol Pablo Mari vem atuando. Nas laterais, dois estrelas, mas sem adaptação ao Brasil. Felipe Luiz mostra estar sem ritmo de jogo e Rafinha é ofensivo, mas na defesa, deixa a desejar e comete várias faltas. Um dos principais problemas é marcar Paolo Guerreiro, que tem sido letal no Inter. Em seu Twitter, o jornalista Tiago Lima, do Globo Esporte do Rio de Janeiro, deu dicas de como marcar o camisa 9 colorado.